A Universidade vai muito além das salas de aula. Os projetos de extensão são responsáveis por levar o conhecimento aprendido à comunidade externa da UFPR. Eles são feitos por gente como o Luiz, o estudante de Engenharia Florestal do Projeto Pet Floresta. O Engenharia Florestal é um curso bem amplo que você pode participar de várias áreas. E através do projeto de extensão é que você tem uma vivência presencial em campo, digamos assim. Florestas, como o Brasil, tem diferentes biomas. Então uma maneira de conhecer mais sobre o curso é conhecendo cada bioma. Através do Pet Floresta eu já viajei para a Amazônia, para o Pantanal e diversos outros biomas. E com isso eu pude conhecer mais. A aluna de publicidade e propaganda Stephanie Streit faz parte da Agência Escola, Projeto de Extensão dos Cursos do Setor de Comunicação, Artes e Design. Uma participação que beneficia não só o aprendizado dela, mas também outras pessoas fora da universidade. Eu acredito que o maior benefício que eu tive com a extensão e a Agência Escola em especial foi ter a oportunidade de ter orientação de professores e profissionais de comunicação fora da sala de aula, num ambiente saudável, num ambiente tranquilo, bom de se trabalhar. E que é direcionado para a sociedade, porque na Agência Escola a gente faz divulgação científica e comunica à sociedade de tudo o que está acontecendo dentro da universidade. Então eu acho que fazer parte desse trabalho é muito significativo e muito gratificante. Mostrar para os visitantes iniciativas como essas é essencial para ressaltar o valor da UFPR. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca explica. A extensão é um dos pilares da universidade, junto com o ensino e com a pesquisa. É uma coisa estratégica para todos nós. A partir do ano que vem, 10% das grades curriculares dos nossos cursos vão ter que integralizar, inclusive, a extensão, o que eu acho que vai enriquecer muito, inclusive, a formação dos estudantes. E num evento, particularmente como esse, em que a relação com a comunidade externa é estratégica, eu acho que a presença da extensão, que tem essa vocação, essa vocação de sair dos muros da universidade, acaba sendo mais importante. Então a presença aqui dos nossos extensionistas é alguma coisa que enriquece, enriquece demais. sem dúvida alguma, a presença da universidade aqui nessa feira em Piracuara.